E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza pessoal? Nesse vídeo de hoje, eu quero estar falando dos benefícios de trabalhar no transporte escolar, tá? No vídeo anterior, eu falei o primeiro passo para como começar para trabalhar no transporte escolar, tá bom? Depois do outro vídeo que vem agora, eu vou estar falando o segundo passo, até finalizar aí, de como trabalhar no transporte escolar. Ah, mas está tudo parado, tá? Mas se você começar de agora, é melhor ainda, né? Ir projetando de agora, tá? Então vamos lá, né? Os benefícios de trabalhar no transporte escolar. Os benefícios, um dos primeiros benefícios é que você segue os horários da escola, né? Então, se a escola emendar feriado, você vai emendar. Benefício muito grande, né? Você não trabalha sábado, não trabalha domingo e emenda os feriados, né? Também. E também outro benefício, igual eu falei que você segue as escolas, a escola tem duas férias por ano, você vai ter duas férias por ano também, né? E o que acontece? A carga horária é um benefício também, muito grande também. A carga horária é o seguinte, você levanta cito, depende da sua rota, né? Da rota que você for fazer. Você levanta cinco horas da manhã, cinco e meia, começa a pegar os alunos mais ou menos às cinco e meia. E vai de rota pra rota, né? Sete horas você entrega os alunos, né? Sete e meia você está na sua casa. Quando dá dez e quarenta e cinco, você vai para as escolas para pegar os alunos que estão saindo. É de dez e quarenta e cinco a onze e meia, meio-dia, né? E você vai pegar os meninos e levar para a casa deles. E quando você estiver levando, se surgir a oportunidade, você já pega os alunos da tarde já. Você pega os alunos da tarde, uma hora você entrega os alunos da tarde. Entregou os alunos da tarde, um e meia você está na sua casa. Depois quatro e meia, depende do horário da escola e onde você mora também, né? Quatro e meia, você vai para a escola, pega os meninos que estão saindo e leva de volta. Para a casa deles, né? Entregou, está feito o serviço, né? Então, essa é a vantagem. Então, outra vantagem também é que você não vai pegar piso. Transporte de passageiro, a gente não pega piso. Transporte escolar não pega piso, né? Então, você vai estar transportando criança, você vai só dirigir. É bom, né? Ter uma monitora. Com certeza, tem que ter monitora. Porque se você for carregar criança menor, né? Criança de cinco anos, quatro anos. A monitora vai estar ali para ajudar, né? Beleza? Então, tem vários benefícios, né? Não vou falar de salário aqui não, porque cada rota é cada rota, né? Mas o salário é melhor do que um salário... É... É melhor do que um salário do que você trabalha para os outros. Um salário que você trabalha para os outros, você vai ganhar bem menos. Aqui no transporte escolar, você vai ganhar mais. Então, cada um ganha um salário diferente. Cada um tem uma rota, igual eu falei. Não adianta falar para você assim... Ah, fulano ganha tanto, você que ganha tanto, não. Então, hoje... Igual eu estava falando, depende da rota. Hoje eu não estou ganhando nada, né? Porque eu estou parado. Mas depende da rota, né? E no começo, você não ganha lá essas coisas, não. Que você vai estar formando rota. Mas depois, vai melhorando a cada dia que passa. Vai melhorando, vai melhorando. Então, esse é um dos benefícios, beleza? Valeu, obrigado aí. Ah, e se inscreve aí para você, né? Está seguindo o próximo vídeo. O segundo passo de como trabalhar no transporte escolar. Valeu!